E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um bolo de fubá sem leite. Primeiramente você vai bater o açúcar com os ovos, até que ele ficar nesse creme consistente e uniforme. Aí você vai colocar uma xícara de fubá, duas de farinha de trigo e três colheres de margarina sem lactose. Mas também pode substituir pelo óleo. Feito isso a gente vai bater. Se você quiser dar um toquezinho, rala um pouquinho de noz moscada ou coloca erva doce e coloca uma colher de fubá cheia. Unta bem a forma, como sempre, e pré-aqueça o forno antes de colocar o bolo. Que eu já falei também num vídeo sobre não murchar o bolo. Então se você não assistiu, tá aí no card. Colocou a massa, deu aquelas duas batidinhas, leva no forno 180 graus e tira quando estiver cheirando o bolo ou fazendo o teste do palito. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri